Você tem sido alvo permanente de ataques dos grupos e indivíduos mais conservadores, como ocorreu na campanha para a Prefeitura de Porto Alegre. Eu acho até que alguns pontos acima da curva normal dos ataques às mulheres de esquerda. A como que você atribui esse ódio explícito à tua figura por parte desses setores? Breno, sabe que... Vamos lá. Eu não acho que é específico, né? Vou começar dizendo isso. Eu sei que desde 2014, alguns de nós somos vítimas prioritárias das redes de ódio, né? O Jean e a Maria do Rosário mais lá atrás, né? E depois eu. Primeiro, né? Lá no início, nós fomos vítimas de uma espécie de senso comum, inclusive entre os nossos, né? Que achavam que nós éramos as causadoras da violência que nós sofríamos. Como quem diz assim, ah, se o Jean parar de defender gay, vai parar de ter essas fake news. Ah, mas a Maria do Rosário também não facilita, não facilita. É só pauta difícil, eu cansei de ouvir isso, né? Ou então, ah, se a Manuela não ficasse mudando tanto o cabelo, não iam falar sobre o cabelo dela, né? Ou se ela não se arrumasse, se ela cedesse ao estereótipo do que eles acham que é uma mulher de esquerda, né? Então, assim, eu estou trazendo esses exemplos torpes para falar sobre isso. No início, a nossa turma não entendia o que era isso. Em 2018, Breno, a nossa turma também não entendia o que era um fake news, certo? Então, eu me lembro que quando eu reuni com a missão da OEA, que veio no primeiro e no segundo turno, no primeiro turno eu apresentei para a missão da OEA, que era coordenada por aquela ex-presidente da Costa Rica, disse, olha, para mim o tema central é fake news. Uma parte da nossa turma disse, é porque tu está neurótica, é porque tu é o alvo. Menos, menos, né? Lembro de uma noite que eu dizia para o Haddad, Haddad, nós não temos até amanhã para pedir para retirar a fake news que dizia que eu tinha tido a ligação para o Adélio antes de esfaquear o Bolsonaro. Nós não temos pelo simples fato que cada minuto que eu estou contigo no telefone dando o F5 são milhares de compartilhamentos. Então, ali tinha uma subestimação nossa de como isso funcionava. Mas, o que eu acho que tem mais explicitamente relacionado a mim, né? A gente, o processo de ascensão da extrema-direita no Brasil, Breno, ele é construído a partir de 2014, na eleição de Gilme Aécio, né? Com um componente muito nítido de misoginia. Então, o golpe que acontece em 2016, ele é um golpe antipopular, antinacional e antidemocrático, mas ele é construído socialmente a partir do machismo e da misoginia. O que legitimou para o povo, tem que tirar essa mulher, era o discurso misógino. Era a coluna da Istoé, se Dilma transar, a economia vai melhorar. Dilma histérica, né? Isso é o que legitimou. Então, num certo sentido, eu herdei essa violência, que virou o principal dispositivo de operação do imaginário da extrema-direita brasileira. A eleição de Porto Alegre, apenas para que a gente tenha ideia, né? Porque, às vezes, até a nossa turma reproduz o discurso da direita, como não é nem vitimismo, nem nada. A revista Asmina, que construiu um bom observatório, deixa eu abrir a porta aqui, tem uma gata chorando aqui, e parece que eu tenho dois bebês agora. Tem uma gata que fica chorando assim, com tamanhão, a mão da minha porta. Você se preocupa que daqui a pouco meus cachorros vão... Ah, bom. Bom, é uma figura essa minha gata aqui. Mas ela já está tentando subir agora em mim. Mas tudo bem. E aí, o que acontece, Breno? Na eleição, Asmina, que é essa revista que organizou um observatório muito interessante, 94,9% da violência na internet era dirigida a mim. Os outros 5% eram dirigidas às outras mulheres candidatas, né? Então, isso não é uma irrelevância, né? Não é uma diferença estatística, assim, insignificante, né? Então, eu acho que tem isso. E eu acho que tem também o fato de que eu realmente sou uma mulher que não baixa a cabeça para eles, como são as mulheres do nosso campo político, né? As pessoas subestimam o que aconteceu em Porto Alegre. E talvez seja um bom caso para a gente refletir. Em Porto Alegre, nós perdemos para o bolsonarismo dissociado de Bolsonaro, certo? O meu adversário negava Bolsonaro, né? Não, não conheço, não, né? E, ao mesmo tempo, toda a agenda política e a prática política, porque o bolsonarismo é isso, né? É uma agenda e uma prática, né? É a agenda da ideologia de gênero, das drogas, da moral, né? Embora eles sejam uns imorais, né? Que dão as festas regadas a drogas, né? E, enfim, com pastores que fazem orgias e transam com filhos, verdadeiras loucuras, né? Eles são esses, mas eles criam essa pauta moral. E, ao mesmo tempo, uma prática, que é a da fake news, da disseminação da mentira, né? E da violência política de gênero. Então, aqui é um case disso, né? Existe um bolsonarismo sem Bolsonaro, entende? E ele, claro, né? Para eles, a possibilidade, acho eu, de uma mulher jovem, comunista, vencer a eleição, também faz com que eles, digamos, intensifiquem, né? O ataque. Ouri são o ódio dessa gente. É, e eu também sou irritante mesmo, né, Breno? Eles tendo, como diz o meu marido, mas tu também, né? Tu também. Eu realmente, né? Acho que a gente carrega isso. A gente tem a obrigação, no nosso campo político, de enfrentar aquilo que eles acham que conseguem destruir, né? Eu acho que a gente continuar acreditando na luta política, na organização social, na solidariedade, né? Nos afetos, né? Nós não nos tornarmos eles, Breno, é algo que os irrita profundamente, sabe? Eu me dei conta disso. Hoje, para mim, faz parte da satisfação que eu sinto, né? No sentido mais mesquinho de todos, eu continuar me preservando como eu sou e não me contaminando pelo ódio que eles jogam em mim, né? Porque quando eles conseguem nos contaminar, eles já venceram num certo sentido, sabe?